Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Deus nesta hora? Sua melhor salva de palmas, com palavras de louvor, com palavras de honra, de glória ao Senhor Jesus. Diga aleluia, aleluia, aleluia! Seja louvado o nosso Deus! Nos reunimos aqui para te prestar culto, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Para te dar o nosso Deus, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu que esse nosso secretário, vamos declarar, oh, salva, oh, salva, oh, salva, oh, salva. Oh, salva, 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 oh, sal Você pode balançar as suas mãos e dizer, Osana, Osana significa salva-nos Senhor. Estamos falando várias vezes aqui da semelhança do bombeiro com o nosso Deus que nos salva, que ouve o nosso grito de socorro, que ouve o nosso clamor, Ele é o grande Salvador, o glorioso Salvador, por isso vamos dizer, Osana, Senhor, Osana! Osana, 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 Osana. Osana, 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 Osana. É bem vindo aqui, Senhor Glorioso Salvador É bem vindo aqui, Senhor Glorioso Salvador Oh, 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 Oh É bem vindo aqui, Senhor Glorioso Salvador É bem vindo aqui, Senhor 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 Você pode rever as mãos e dizer obrigado Obrigado É bem vindo aqui, Senhor